A verdade é que quando nós chegamos no projeto do Estado de Coríntia, é o Estado de Parque de Centro de Coríntia. O Estado de Coríntia. Eu sempre disse, o Estado de Coríntia, quem vai pagar o Estado de Coríntia, é o Coríntia. Fora o Estado de Coríntia, a Copa do Mundo, que ele fica para a Universidade de São Paulo, para a Universidade de São Paulo, nada mais junto do que a H, que é um monte de obra que a Copa do Mundo sabe que o Coríntia não tem utilidade, que seria só para os 30 para entender a Copa do Mundo, que além de gastar agora para fazer, depois tem que gastar para desfazer. Então a gente tem que ter esse risco e esse cuidado. E obviamente foi combinado tudo isso quando viram a Copa do Mundo, o ciclo do desenvolvimento da cidade de São Paulo e o financiamento do Banco Porto Passador. O Banco Porto Passador, que ainda se atalha do que esse problema, o Banco Porto Passador, que está se negando a aceitar algumas garantias que estão sendo dadas, mas que está andando. E realmente, se até mais umas próximas semanas aí, não adiantar nem o CID, nem o financiamento é óbvio, que o Corinthians não vai ficar mais pagando juros e vai ficar óbvio. O Corinthians já chegou no limite dele, a UAB está pegando os empréstimos pontos, o Corinthians está pagando juros e nós temos um limite no fluxo de caixa. E nós não podemos explorar o nosso limite, ele já está explorando praticamente. Então tem poucos dias aí, poucas semanas, para se chegar a algum acordo.